Esse vídeo não teve introdução, nós estamos numa madrugada aqui, de terça pra quarta-feira. Eu tenho tido algumas insônias, a medicação não tem feito muito resultado, mas eu quis compartilhar esse momento com vocês. Eu confesso que eu não me sinto assim há muito tempo, confesso que, cara, faz muito tempo, muito tempo que eu não sei o que é essa sensação, eu não sei o que é esse sentimento, então por isso que eu quis compartilhar. Todo mundo que me conhece sabe que eu compartilho coisas legais pra caramba, compartilho coisas de vida, compartilho coisas de evolução, de crescimento, técnicas. As quais eu uso, mas ultimamente eu tenho me permitido a passar por esse processo, tá? Eu quis compartilhar esse momento com vocês porque é algo que realmente não acontece muito, tá? Faz muito tempo que eu não me sinto assim. A última vez que eu me senti assim foi em 2014, 2015. Depois passou, em 2016 até 2021, nada. E dois, três meses atrás, mais precisamente dois meses atrás, eu passei por um problema que foi bem impactante pra mim, no meu lado emocional. Que fez eu entender que eu precisava de ajuda em algumas áreas, tá? E, cara, eu quero compartilhar isso com vocês porque, como eu disse, eu sempre sou um cara que falo de técnicas, falo de coisas pra frente, de sobreviver, de ser livre, de ser feliz. Mas eu estou me permitindo passar por esse processo de ressignificação e até por algumas sensações e sentimentos como esse que eu disse no título, né? Na Thumb, de tristeza, de insegurança, de me sentir sozinho. Eu acho importante pra mim, né? Que vivi muito isso e depois de um tempo, fiquei um tempão sem viver muito isso. Agora passar por isso novamente porque me faz ver que eu sou um ser humano. Me faz ver que eu sou uma pessoa dotada de incertezas também, de inseguranças, de medos, né? E compartilhar isso com vocês é como se pra mim fosse algo interessante porque é algo de fortaleza, é algo de força, é algo de hombridade, sabe? Eu não tenho me sentindo muito bem, como eu falei, há uns dois meses pra cá, depois que aconteceu algumas coisas, que não veio ao caso aqui. E fez eu entender que em algumas áreas minhas emoções ainda precisam de ajustes, precisam de ajuda, precisam de atenção. E eu tô dando atenção a isso e estou me permitindo passar por esse momento de tristeza, de me sentir inseguro, de me sentir sozinho, de me sentir carente, quem sabe abandonado. Eu não sei quais seriam as palavras certas pra traduzir o que eu tô sentindo agora porque, como eu disse, faz muito tempo que eu não me sinto assim. Mas me sentir assim é importante pra que eu possa entender que a vida nem sempre é sobre estar feliz, sobre estar alegre, sobre ser forte. A vida também é sobre você parar, a vida também é sobre você entender quais áreas da sua vida tem que ser revistas, tem que ser revisitadas. Talvez a gente vai ter que fazer uma visita lá no passado pra ressignificar e trabalhar algumas estruturas. Talvez a gente vai ter que fazer algumas coisas pensando no futuro, talvez a gente vai ter que fazer algumas coisas pensando no agora, enfim. E tudo é válido pra que a gente possa crescer, evoluir, aprender, né? Então eu tô me permitindo viver muito esse momento, galera. Estou me permitindo sentir muito isso, né? Eu tenho feito muitas anotações, eu tenho tido muito pensamento sobre tudo isso, sobre o que tá acontecendo, sobre por que eu me sinto assim, questionando os meus pensamentos aleatórios, né? Questionando o que me faz sentir assim, tentando entender pra que eu possa aprender cada vez mais, pra que eu possa evoluir, crescer, pra que eu possa compartilhar com vocês como eu vou fazer, quais são as estratégias que eu vou usar pra sair disso, quais são as estratégias que eu já estou usando. Uma delas é essa, falar, porque quando a gente fala, a gente tira de nós mesmos, né? A gente dissocia de nós mesmos aquilo que a gente tá sentindo. Então pode ser que muita gente esteja aí sentindo as mesmas coisas, mas não fala, não tem coragem de expor. E como eu sempre tive coragem de expor as minhas alegrias, as minhas vitórias, estou aqui para compartilhar com vocês e expor um momento de fraqueza, tá? Um momento de tristeza, um momento de solidão, um momento de, sabe, de precisão, de necessidade, enfim. Mas sabendo e tendo a certeza lá no fundo do meu coração que tudo isso vai passar, que é só questão de tempo e que um dia eu vou estar sorrindo de volta, né? E que a vida é sobre isso, sobre altos e baixos, sobre você ser e não ser, sobre você ter e não ter, sobre você aprender, sobre você crescer e evoluir, sobre você chorar, sobre você sorrir, né? A gente tem que passar por esses momentos e a gente tem que viver intensamente esses momentos até para quando passar sobre eles, poder ter um caminho para ajudar mais pessoas, né? Eu tenho certeza que quando eu sair disso, eu vou ter esse caminho e posso ajudar muito mais pessoas que se sentem assim também. Nesse momento, é neutro a sensação, porque, como eu disse, faz muito tempo que eu não me sinto assim e agora eu estou juntando tudo que eu sei para poder sair disso o mais rápido possível e eu quero deixar essa reflexão para vocês, essa mensagem de que não tenha vergonha, busque ajuda, busque o que vai te auxiliar, o que vai te condicionar a estar cada vez melhor, a passar por tudo o mais rápido possível, tá? E dê atenção às suas emoções, dê atenção aos seus sentimentos, dê atenção a tudo aquilo que você vive, a tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você almeja, dê atenção à sua saúde física, à sua saúde emocional, dê atenção à sua saúde mental, porque isso é o que vai condicionar você a vencer as outras coisas, tá? E não tenha vergonha de sofrer as demoras, não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de estar triste, não tenha vergonha de se sentir inseguro, não tenha a vergonha de se sentir sozinho, mas entenda que você, mesmo assim, se sentindo assim, muitas vezes, vivendo isso, você não está, tá? Tem universo a seu favor, tem pessoas a seu favor, tem família, tem amigos, eu tenho certeza que você, se parar para pensar, aí você vai listar pelo menos duas ou três pessoas que podem te ajudar nesse momento, enfim, pode compartilhar esse momento contigo, nem que seja para você falar, tá? Se não tiver ninguém, procura um terapeuta, procura alguém que possa te ajudar, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você, tá? É isso esse vídeo, queria compartilhar essa madrugada com vocês, isso é tudo que eu estou vivendo, que eu estou sentindo, e a gente volta com outros vídeos aí, falando mais sobre isso, eu não tenho como diagnosticar aqui, dizer por que eu estou me sentindo assim, só tenho que dizer que, depois que aconteceu algumas coisas comigo, de pessoas que passaram pela minha vida e deixaram algumas marcas ruins, fez com que eu visse o quanto a gente ainda precisa melhorar, o quanto o ser humano precisa olhar um para o outro, o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso olhar para as outras pessoas também, sabe? E é sobre isso, é isso, né? Espero encontrar vocês no próximo vídeo, espero encontrar vocês cada vez melhor, e se ainda estiver assim, com a esperança que eu estou de melhorar, tá? Confie sempre em Deus, confie sempre no universo, confie sempre no seu caráter, nas suas verdades, porque mesmo passando por momentos difíceis, você vai superar tudo isso, tá? Tamo junto, a gente se vê, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!